e hoje eu vou mostrar para vocês como criar sala aqui no jogo farlight 84 ou na verdade essa tela aqui ela já é a sala tá e isso vai ver aqui ó tem um botão aqui convidar ou esse outro que convidar embaixo porém esse botão só aparece depois que você joga as duas primeiras partidas beleza então joga as duas primeiras partidas seu amigo também e então a partir daí você vai sempre poder convidar pessoas você clica aqui escolhe aí o amigo que você quer convidar e aí ele aceita lá e aí ele entra na sua sala aqui depois você pode escolher aqui o modo de jogo que vocês vão jogar e aí você clica em iniciar aqui beleza então é isso tirei sua dúvida deixa o like se inscreve até mais